Hoje eu vou te ensinar a fazer metas com o método que eu desenvolvi e caso você seja nova por aqui, certamente nunca viu nada igual. E pra você que já viu meu vídeo de metas do ano passado, saiba que esse tá muito melhor, mais completo e totalmente inovador. Vem comigo que esse método funciona há mais de 9 anos, eu diria. Pega papel e caneta e vambora. Minha dica pra você é assiste o vídeo inteiro fazendo as suas anotações e depois você começa as suas metas e reveja o vídeo quantas vezes você achar necessário, pausando ou não. Só pra você ter uma visão geral do que é e depois conseguir aplicar toda a metodologia nas suas metas, eu tenho certeza que vai dar, assim, super certo. Sem muitas delongas, o primeiro passo é planeje o ambiente que você vai construir as suas metas. Escolha por um ambiente clean, que tenha uma mesa pra você não fazer no sofá, na cama, que seja. Um ambiente que tá muito limpo, coloca uma musiquinha de fundo. Se você tiver alguma essência favorita pra espirrar, a essência de casa, espirra a sua essência favorita pra um ambiente ficar, assim, todo harmonizado. Assim, você vai estar ali 100% entregue pra aquelas metas. Afinal de contas, essa decisão que você vai tomar nesse momento ou nesses momentos, caso você precise mais de um dia pra construir suas metas, mas são momentos decisórios pro seu ano. Então, assim, é importante que o seu ambiente esteja em paz para que você fique em paz também. Passo número 2, provavelmente é uma coisa que você já faz desde sempre, só não sabe ao certo como executar. Você vai pegar um pedaço de papel e vai listar as suas metas como você já fez ou já ouviu falar, normalzão. Comenta aqui se é assim que você faz as suas metas hoje em dia. Tem gente que anota em bloco de notas do telefone, tem gente que faz no Word. Eu gosto de papel, então eu anoto no papel. Então, você vai pegar o seu papel e vai fazer a sua lista. No ano passado, eu disse que poderia ser quantas metas você quisesse, mas era bom você tomar cuidado, porque se você coloca metas demais, você acaba não realizando nada. Mas esse ano, eu penso diferente. Eu acho que você deve ter, no máximo, 5 metas importantes pro próximo ano. Então, você vai fazer essas 5 metas, enumeradas bonitinhas na sua folha de papel. Metas de verdade, metas desafiadoras, coisas que você tem no seu coração e você quer realizar. Seja um planejamento pessoal, profissional, uma questão de relacionamento, você com você mesmo, alguma coisa que você quer mudar também, assim, na sua vida romântica, não tem problema, bem material. Mas que seja, de fato, algo que você quer realizar e que exista um desafio por trás. Porque coisas normais do dia a dia, basta querer. A gente vai usar dois exemplos de meta aqui pra nossa lista, tá? Nosso passo 2. O primeiro exemplo vai ser a meta 1, que é fazer uma super viagem. Então, essa é a nossa meta. E a meta 2 é ganhar mais dinheiro. Essa meta, muita gente faz, né? Comenta aqui se até aqui tá tranquilo, se você tá comigo, se você tá achando super fácil. A ideia é que você consiga, de fato, executar. Então, provavelmente vai ter um grauzinho de dificuldade, mas nada que você não tire de letra. Inclusive, se você é nova ou novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você já é da sociedade, comenta aqui desde quando você me segue. Se você é nova, se apresenta pra eu te conhecer. Se inscreve por aqui, deixa o like, compartilha pro seu grupo de amigos do WhatsApp. Porque esse vídeo é um vídeo muito importante. E a única coisa que eu te peço é que você se inscreva e deixa um like. Fora isso, eu não te peço mais nada. Lembra que eu tô lá no Instagram sempre e dessa vez eu vou fazer acompanhamento de metas mensal lá no meu Instagram. Então, todo último dia do mês, pode ir lá que a gente vai acompanhar nossas metas juntas. Assim, a gente não esquece de nada. Agora que você já fez sua lista de metas, a gente vai pro passo número 3. Temos a listinha bonitinha, 5 metas ou menos, mas o máximo serão 5 metas. Agora a gente vai separar uma folha pra cada meta. Se você tem 3 metas, 3 folhas. 4 metas, 4 folhas. E aí, no início de cada folha, você vai colocar as suas metas. Meta número 1, fazer uma super viagem. Então, eu tô com uma folha a mais e vou escrever 1, fazer uma super viagem. Na segunda folha, 2, ganhar mais dinheiro. Beleza? Após fazer isso, você vai criar uma frase muito mais robusta, muito mais visionária, detalhista e completa dessa meta. Por exemplo, na nossa meta número 1, é fazer uma super viagem. Certo? A gente tá com a folha em branco, ela tá escrita em cima. Agora, a frase que a gente vai criar pra essa meta é exatamente ela em mais detalhes. Então, eu vou criar uma frase aqui agora. Fazer uma viagem internacional para Paris com meu namorado. Ou, fazer uma viagem internacional para Orlando com a minha família. Fazer uma viagem internacional para a Europa com o namorado e minha mãe. Você vai trazer corpo para essa meta. Faz isso em todas as folhas e vamos continuar. Vai me dando sinal de que você tá comigo, se tá acompanhando para eu saber se eu tô indo rápido demais ou se você, ó, tá entendendo tudo. Então, comenta aqui com a hashtag TôComVocê. Vou curtir todos os comentários. Agora, o nosso grau de complexibilidade, ele aumenta um pouquinho, mas nada fora da curva que você não consiga fazer. O passo número 4, eu vou chamar de caminho do sucesso enumerado. Esse passo nada mais é do que as submetas enumeradas estrategicamente. Tínhamos nossa primeira folha com a lista de metas, construímos uma folha para cada meta, colocamos em cima o título da nossa meta, uma frase super detalhada e agora a gente vai construir um caminho para bater cada meta. Ou seja, você vai fazer um passo a passo de cada meta. Mais uma vez, passo a passo de cada meta. Letícia, pra que eu vou fazer isso? Pra você ter clareza no caminho, tá? E mais do que isso, pra você não precisar se frustrar caso alguma meta sua não seja batida. No último ano, eu também fiz esse vídeo com vocês, eu abri minhas metas pra vocês e teve uma meta que eu não bati. E eu estou zero frustrada porque eu sei exatamente em qual caminho eu tive que parar. Porque a vida, gente, a gente planeja o que a gente acredita que está no nosso controle, mas a vida é totalmente fora do nosso controle. Isso não significa que a gente deve viver desleixado, mas significa que a gente deve ter clareza das coisas que acontecem. E muitas das coisas acontecem, interrompem os nossos sonhos, a gente não enxerga que foi aquilo que aconteceu e simplesmente se frustra falando, ah, eu não bati nenhuma meta. Tá, esse não é o problema, caso você tenha se esforçado pra tal. O que foi que aconteceu? Vamos repetir a meta? Vamos entender? Vamos refazer essa meta? Vamos tentar de novo? Então, quando você tem clareza no caminho, você sabe exatamente o que precisa ser feito e você sabe exatamente o que não deu pra ser feito e por isso a meta não foi batida. Então, esse passo pra mim, ele é o mais importante. Então, vamos lá. Você vai começar pela sua meta número 1, que aqui no nosso exemplo é fazer uma super viagem. O exemplo, a frase detalhada dela é fazer uma viagem internacional para Paris com meu marido. e agora a gente vai fazer as submetas. Vou dar alguns exemplos hipotéticos, tá? 1. Juntar dinheiro. 2. Definir a data da viagem. 3. Definir se eu vou de forma independente ou se eu vou através de uma agência. 4. Comprar os voos. 5. Comprar as hospedagens. 6. Verificar os passaportes. Então, são exemplos de passo a passo pra bater essa meta até a meta ser batida. Tá claro pra vocês? Acho que sim, né? Agora você vai repetir em cada folha pra cada meta. Talvez você fique cansada no processo, não tem problema parar, tomar um café ou deixar a sua meta ali parada e no outro dia voltar desde que você cumpra e não, né? Deixe procrastinar essa atividade. Porque assim, quando a gente vai construir as metas e eu acho que você já tá assim com o dedinho coçando pra começar, a gente gera uma certa ansiedade, uma expectativa e isso faz a gente cansar porque o cérebro tá ali trabalhando com expectativa futura. Então, pode ser que te dê um cansaço assim. Então, você deixa um cafezinho preparado. Tudo bonitinho pra esse momento. Uma coisa que eu gosto muito é colocar a música de concentração. Você coloca na lupa do YouTube assim. Música para trabalhar concentrado, gente. É muito bom, sério. Quando for escrever a meta, você põe essa musiquinha. Vai funcionar. O passo número 5 é mole. Mas ele é essencial. Eu preciso que você defina um prazo pra cada submeta. Se a gente fez lá 6 submetas, pra cada submeta, que é o passo a passo da meta, você vai decidir um prazo. Então, aí eu preciso juntar dinheiro. Eu preciso juntar dinheiro até quando pra conseguir realizar essa viagem, né? Eu preciso decidir a data. Eu preciso decidir a data até quando pra eu conseguir comprar uma passagem num preço bom. Eu preciso tomar a decisão se eu vou comprar ou vou por agência ou sozinha até quando. Então, você vai colocar prazos pra cada submeta. E alertas. Pois é, eu não falei isso no ano passado. Mas esse ano eu falei, não. Eu vou criar isso porque isso faz toda a diferença. Existem várias formas de você criar alertas pras suas datas de prazos de submetas. Uma delas é você levar esse planejamento, esse mapeamento de visão para o Trello. O Trello é um site organizador de tarefas e você consegue colocar os prazos e aí ele te avisa através do e-mail que aquele prazo tá chegando. Tenho medo de você começar a receber e-mails e ignorar e parar de ver tudo isso porque o nosso cérebro é assim. No começo, tudo são flores. E depois a gente acaba procrastinando, procrastinando, procrastinando e cai total no esquecimento. Mas é uma opção que eu deixo aqui pra você. Uma outra opção é colocar no seu calendário do telefone e colocar alertas. Uma terceira opção é colocar no seu planner físico, que é o que funciona muito pra mim. Tá? Você vai nas suas datas e coloca lá no início do mês. Prazo para comprar os voos, prazo para procurar um psicólogo. Sei lá, vai que sua meta é encontrar um amor e você sabe que um dos passos é primeiro se amar. E aí pra você se amar e se conhecer, você precisa fazer terapia. Inclusive, a terapia estava nas minhas metas do ano passado e eu bati. Tudo que você quiser tem como ter metas, mas você precisa estipular os prazos e mais do que isso, colocar avisos pra que você não esqueça. Eu tenho um calendário de mesa, tá? E esse calendário de mesa é muito bom porque sempre quando vira o mês, eu escrevo todas as minhas metas do ano aqui embaixo. Quando vira o mês, eu arranco a folha e escrevo as metas embaixo de novo. E aí é legal que no decorrer dos meses, as metas vão diminuindo porque você vai batendo. Ou se não diminuiu, você consegue perceber que não diminuiu e você precisa rever os passos e entender o que está acontecendo. O passo número 6 é o mais importante de todos porque a gente precisa definir o nosso orçamento. Então, pra cada submeta, você vai definir um orçamento e dentro do prazo que você colocou, você sabe exatamente quanto de dinheiro você precisa guardar por mês. Por exemplo, eu coloquei juntar 15 mil até dia 21 de maio de 2023. Isso significa que por mês eu preciso juntar o valor de 5 mil reais pra que quando eu chegue no meu prazo, que é dia 21 de maio de 2023, eu tenha os 15 mil. Entendeu? Repete essa atividade em todas as submetas. Existem submetas que não precisam de orçamento, mas a maioria precisa e você precisa se organizar assim, bonitinho, por mês. Sétimo passo e penúltimo é novo, mas é importantíssimo, que é a profetização diária. Todos os dias você vai acordar, quando você estiver tomando seu café da manhã, fazendo seu exercício, qualquer momento que você tiver, é importante que você já esteja acordado mesmo, sabe? Em pé, não deitado na cama. Você vai ter um momento ali de um minuto e você vai profetizar o seu dia, citando as suas metas. Então, eu profetizo que eu vou fazer uma super viagem, eu profetizo que eu vou ganhar mais, eu profetizo que eu vou encontrar um amor, eu profetizo que eu vou comprar um carro. Então, você vai falar as suas 5 metas todos os dias de manhã, através da profetização. Tudo aquilo que a gente fala tem uma força absurda, não só para o universo, mas para o nosso subconsciente também. Então, para mim, essa meta é perfeita e eu já venho fazendo ela há bastante tempo e funciona. E por último, e não menos importante, se você chegou até aqui, deixe o joinha, por favor, e comenta o que você achou desse método de metas. Eu lembro que quando eu comecei a fazer metas, foi lá em 2013, mais ou menos, e eu já fazia vídeo para vocês e a minha principal inspiração foi o livro de Salomão, que se chama Salomão, o homem mais rico que já existiu. Tudo começou dali. Ali foi a sementinha, sabe? Então, eu tenho muito orgulho desse método porque funciona de verdade. Funcionar não é só bater a meta, mas sim entender o processo das coisas e fazer o seu melhor. E o último passo, o passo número 8, é acompanhe mensalmente as suas metas. Se você tem um calendário de coisas a bater, com certeza, todo mês, você tem coisa para revisar. Então, você vai fazer essa revisão sempre para entender o que está funcionando, o que não está. Quando você faz meta de juntar dinheiro, eu vou juntar dinheiro esse ano, mas você vai juntar quanto? Eu vou juntar 10 mil por mês. Todo mês, você tem que dar um check nos meses que você juntou e um x nos meses que você não juntou para entender o porquê. Então, o seu passo a passo de metas, se for juntar dinheiro, tem que ter ali, mês a mês, quanto que você tem que juntar. E você precisa fazer esse acompanhamento mensal. Eu vou fazer o acompanhamento no decorrer de todo ano no meu Instagram. Então, me segue por lá, que é arroba.letecesrecata. Eu tenho certeza que juntas, nós vamos atingir todos os nossos sonhos, os nossos objetivos. O mais legal é que só depende da gente. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.